Nesse domingo de manhã teve um grupo de mulheres que fizeram um passeio na cidade. Na verdade, foi para reiterar a importância da mulher, mas através de uma atividade física bem tradicional, que é de pedalar. Nós estamos aqui com a Janaína Capossi, ela é a organizadora desse grupo, criou essa iniciativa e ela vai falar com a gente um pouco dessa experiência de mostrar para a cidade de Altaquari que as mulheres estão unidas e principalmente numa atividade física, pedalar na cidade também é uma forma de conhecer a cidade, de interagir com o público. Como é que foi a organização desse grupo? Então, foi bem bacana, eu fiquei muito feliz, quero inclusive agradecer a todas que compareceram por lá, a todos aqueles que ajudaram, colaboraram, doando brindes, teve bastante brindes para o sorteio e estou muito feliz. Eu, assim, o objetivo do grupo é incentivar as mulheres ao esporte, né? E como foi o Dia Internacional da Mulher, né? Estamos no mês da mulher, então, assim, eu acho que o nosso grupo não poderia deixar passar essa data em branco. Então, a gente fez esse passeio, eu acho que bastante gente gostou, porque tivemos um feedback bem positivo. E é isso, quero convidar vocês também que queiram participar, queiram pedalar com a gente, para me chamar e ir no WhatsApp 9722-7417 e a gente tem um grupinho e podemos pedalar juntas. Essa é uma atividade que gera para as pessoas também um bem-estar, né? Porque pedalar acaba deixando a pessoa fluir e deixa de um jeito mais à vontade a pessoa e ajuda também para o cotidiano. Você recomenda essa atividade? Para vocês como mulheres, isso é algo que unifica o grupo? Sim, com certeza. Eu sou suspeita porque eu sou apaixonada pelo ciclismo, então, eu quero passar um pouquinho disso para todas. Eu acho que, para mim, fez uma diferença enorme, tanto na saúde física, mental, então, a união, né? Você está convivendo com outras mulheres, praticando uma atividade que é divertida, leva a autoestima de nós, mulheres, também. Janaína, muito obrigado pela sua presença aqui nos estúdios da TV Taquari. Eu que agradeço. Estou um pouquinho nervosa, mas obrigada a todos vocês.